Fred Rodrigues, me explique essa história, essas declarações, a deputada petista que foi direto ao ponto, disse que houve fraude na eleição em que Jair Bolsonaro saiu vitorioso, Fred. Olha, Rafael, se houve fraude, a gente teria que apurar para saber, né? Ela não foi muito específica em qual tipo de fraude ela estava falando. Na verdade, depois ela tentou consertar a fala dela, né? Diz que a fraude aconteceu quando o Lula foi preso e impedido de concorrer. Já chego lá. Primeiro, vamos olhar aqui a diferença de tratamento, dependendo de qual lado você está, né? Fala-se muito hoje de esquerda, direita, como há essa polarização. Eu acho que não há polarização nenhuma. A esquerda sempre dominou, a direita apareceu e a esquerda não aceita que a direita apareceu no debate político. Muito simples. E principalmente, até hoje, a esquerda não aceitou que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Nunca aceitaram? Tentaram de todas as formas e tentam de todas as formas por todos os instrumentos que eles têm, seja na elite do judiciário, seja no parlamento, impedir que o que o Bolsonaro foi eleito para fazer seja feito, né? Então, na verdade, o que eles estão fazendo é impedindo a vontade popular de se realizar. É assim que a esquerda atua. Quando ela perde, ela dá o seu xilique. Mas essa fala da Érica Cocay, por que ela é interessante e por que ela é grave, na minha opinião? Porque ela não vai receber nenhum tipo de punição. Hoje em dia, nós temos pessoas no Brasil, incluindo comunicadores, jornalistas, jornais, veículos de comunicação inteiros, que estão impedidos de receber pelo seu trabalho, devido a uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão do STF, porque questionaram as urnas eletrônicas, questionaram o processo eleitoral. Nós temos um deputado, se eu não me engano, é o Luiz Felipe Franciscini, teve seu mandato cassado por suposto ataque contra o sistema eleitoral. Seu mandato foi cassado. E essa deputada do PT, vai acontecer o que com ela? Por isso que foi o Bolsonaro ali, ou o Carlos Bolsonaro, perdão, que até marcou o STF e o TSE na postagem. Porque ela está deliberadamente em uma rede social, dizendo que as eleições foram fraudadas. Eleições que já passaram e que já tiveram o seu resultado certificado. O que vai, inclusive, contra as regras da plataforma. As plataformas que assinaram um acordo com o TSE, entre elas YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp, elas impedem o questionamento, impedem que se jogue sombra de dúvidas sobre eleições que já passaram. Então pergunto também para a plataforma, para o Twitter, o que vai acontecer com a Erika Kokai? E eu te respondo, telespectador, absolutamente nada. Se você é da esquerda, você tem passe livre para fazer o que você quiser. Você tem passe livre para questionar a democracia, para atacar as instituições, para xingar ministro do STF, para invadir instituições, como o MST já invadiu até o Congresso. Se você for da esquerda, está tudo deliberado. Agora, se você for da direita, eles estão te olhando com uma lupa. Então é muito engraçado, engraçado assim, do ponto de vista triste, né? É tragicômico essa situação. A gente está vendo que uma deputada... Esquerda tem licença poética então, Fred? Não, não só poética, tem todo tipo de licença. Tem licença poética, tem licença literal, tem todo tipo de licença, para ela fazer o que quiser. Isso está mais que comprovado, como já aconteceu outras vezes, né? A gente tem que lembrar que uma das primeiras pessoas que falou abertamente em fechar o Supremo Tribunal Federal foi o Valdi Damos, do PT, um deputado petista. A gente tem que lembrar que o Lula disse que os ministros do STF estavam acovardados, não recebeu nenhuma notinha. Então, se você quer saber qual lado realmente está com a razão, qual lado está do lado da verdade, é muito fácil. É só você analisar qual lado eles estão tentando calar. A esquerda pode falar o que quiser. A direita tem que tomar muito cuidado, tem que pisar em ovos. Ao ponto de uma deputada questionar o processo eleitoral abertamente, mas na sua rede. Se eu fizer isso, minha rede é caçada. Se qualquer... Pessoas que fizeram muito menos que isso, que ela fez, hoje em dia não podem receber. Estão com seus salários confiscados, estão com seus pagamentos confiscados por decisão do ministro do TSE. O que vai acontecer com ela? Vai ter seu mandato caçado? Não. Vai receber sequer uma reprimenda, uma notinha de algum ministro do TSE, Barroso, Fachin, Moraes? Não. Então, quanto antes a população entender o que está acontecendo, melhor. Sabe? Só concluindo, já falei muito aqui, mas a questão é grande. Dizendo ela, depois ela se justificou dizendo que a eleição teria sido fraudada, porque o Lula não pôde participar. Então, agora ela não está só duvidando do sistema eleitoral, ela está duvidando também do judiciário. Porque o Lula não foi condenado só pelo Moro. Ele foi condenado por 10 juízes. Ele foi condenado pelo TRF-4, pelo STJ, em vários processos. No TRF-4, inclusive, dois dos três juízes lá foram indicados pelo PT. Ou seja, não teve nada de perseguição. E falar que o Lula não participou da campanha de 2018 é brincadeira, né? O Lula estava em todo o material de campanha de 2018. Eu lembro bem como era o material de campanha no primeiro turno. Era uma foto dele na frente, o Haddad atrás, a Manuela da Ávila, de vez em quando aparecia. Quando aparecia, era uma fotinha 3x4 aqui, pequenininha. Tem vezes que nem aparecia. E o lema da campanha, todo mundo lembra, era Lula é Haddad e Haddad é Lula. Esse era o lema da campanha. Como vocês falam que ele não participou? Ele participou. Só que vocês tomaram um toco tão gigante no primeiro turno. Foi uma diferença tão acachapante, assim, que vocês não esperavam. Que vocês tiraram o Lula da campanha no segundo turno e adotaram as cores do Brasil. A mesma coisa que estão tentando fazer hoje de novo, né? A esquerda tentando adotar as cores do Brasil, adotar as cores da nossa bandeira. Bandeira que eles pisaram nela, usaram ela de pano de chão durante muito tempo. Muito bem. Muita gente participando conosco. O Wanderson Miranda, de Jussara, Goiás, diz o seguinte. Parabenizo o programa de vocês. Esse povo do PT é doido. Vivem defendendo um ladrão, ex-presidiário Lula. Eles vão ficar mais loucos ainda, porque Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. E tem muita gente aqui no YouTube da TV Brasil Central, Fred Rodrigues, dizendo o seguinte. Eu concordo que as urnas foram fraudadas, porque senão Bolsonaro teria ganhado a eleição no primeiro turno. Você acredita nessa possibilidade também? Bolsonaro já disse isso algumas vezes. Ele não confia na lisura das urnas eletrônicas, mesmo vencendo pleitos eleitorais com essa mesma urna eletrônica durante muitas oportunidades, Fred. Olha, Rafael, esse argumento de que, e eu entendo, eu já escutei ele algumas vezes, ah, o Bolsonaro sempre venceu eleições, né? Foi eleito deputado aí por 27 anos, 28 anos seguidos com essa urna, né? Na verdade, acho que as duas ou três primeiras eleições dele não tinha urna. Mas, enfim, foi eleito durante muito tempo aí com essa urna, né? E agora ele vem duvidar dela? Olha, pessoal, a gente tem que convir que é muito mais plausível, né? Tem o interesse de alguém, não estou falando que foi, não, tá? Tem o interesse de alguém de fraudar uma eleição para presidente do que para deputados. São 513 deputados. Você vai ficar manipulando esse tema lá para se arriscar, ser pego, para fraudar a eleição do deputado? Não vai. Agora, um presidente é algo muito mais importante para a nação. Então, para mim, esse argumento não se sustenta. A questão da desconfiança é um debate muito difícil da gente ter aqui, tá? Eu vou retornar para isso. Esse debate, hoje em dia, ele está interditado nas redes sociais. Inclusive, eu nem vou me arriscar a comentar o que eu acho, porque pode derrubar a live. A live que você está assistindo no YouTube aqui, ela pode ser derrubada. O canal da TBC pode ser prejudicado, porque hoje em dia, com o acordo, né? O chamado acordo que o TSE fez, você está muito limitado sobre o que você pode falar, sobre o que você tem direito de duvidar como cidadão, tá? Então, para evitar prejuízo a outras pessoas, porque eu não estou no meu canal, para evitar prejuízo a outras pessoas, eu prefiro não dizer o que eu acho. Eu prefiro, inclusive, não trazer o que eu já vi de concreto em outras eleições. Fred, me faça um favor, você está mais perto da câmera aqui. O Charles mandou essa foto aqui para a gente, direciona para a câmera, por gentileza. Ele dizendo o seguinte, olha, a esquerda, na audiência do jornal Brasil Central, uma camisa de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente agradece a audiência de todos aqui no Jornal Brasil Central. Eu também, é Charles, né? Charles. Com certeza, Charles, agradeço a sua audiência. A última coisa que eu quero é interditar o debate, a última coisa que eu quero é impedir você de assistir TV, de assistir o que você queira ver. A última coisa que eu quero é fazer igual o cara que está na sua camisa aí, regulamentar a mídia ou as redes sociais. Olha só, participação da Jordana, esse povo reclama de tudo. Qual povo, Jordana? Explica para a gente. Sim, houve fraude porque Bolsonaro foi eleito no primeiro turno em 2018, Mosair do Garavelo. Você acha que levantaram a bola para os bolsonaristas cortarem com essa declaração dessa deputada petista, Fred Rodrigues? Olha, eu acho que sim, de certa forma sim. De certa forma, principalmente porque agora vai ficar claro para toda a população e quando a população analisar as consequências que os apoiadores do Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro está sendo investigado por vazar informações sigilosas de um inquérito que não era sigiloso. Olha que absurdo. Olha o nível que chegou esse Brasil. São três pessoas ali, Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. E o Fachin está comandando o TSE agora, o Barroso comandou até ano passado, até o começo desse ano, e o Moraes vai comandar durante as eleições. São três pessoas que estão constantemente na mídia atacando, dando sua opinião sobre o presidente Bolsonaro. Dá para confiar na lisura dessas pessoas? Dá para confiar neles à frente do Tribunal Superior Eleitoral? Dá para confiar que se, por exemplo, o PT, e o PT vai fazer isso, já avisou, quando o Bolsonaro falar alguma coisa que o PT não goste na sua propaganda ou durante a campanha eleitoral, dá para confiar que quando o PT processar o Bolsonaro por isso, acionar o TSE por isso, ele vai ter um julgamento justo lá dentro? Sendo que as pessoas que estão lá na presidência agora são pessoas que estão investigando o Bolsonaro? Então, na minha opinião, esse processo eleitoral, essas pessoas que estão à frente não deveriam estar lá. E tem outras pessoas para cuidar? O Alexandre Moraes pode muito bem se declarar suspeito e falar, já estou, inclusive, julgando o Bolsonaro nesse inquérito incondicional das fake news aqui, que eu nem deveria ser o relator, mas sou. Então, não tem como eu presidir um sistema que é onde ele está competindo. Mas você acha que isso, como se diz assim, você acha que eles têm vergonha disso? Não tenho, ouvinte. Então, essa questão levantou para cortar? Eu acho que mais no sentido de que está expondo que há uma perseguição. Uma perseguição, claro, ninguém tem o direito de falar. olhando todos os dados, a menos que você queira pensar assim, não, eu prefiro acreditar no que a esquerda está me dizendo, não no que eu estou vendo nos meus próprios olhos. Mas se você está bem de visão, se está bem de audição, se você consegue enxergar, você realmente está vendo o que está acontecendo. Há um sistema de perseguição contra uma pessoa e seus apoiadores, e não é contra o Lula, não é contra os apoiadores do Lula. Fred, a Jéssica Oliveira, de Trindade, ela pergunta para você, poxa, Fred, o Bolsonaro não tem nenhum defeito, não tem nenhum problema político, ele é perfeito, o Fred Rodrigues? Não, perfeição, perfeição só em Deus, só em Cristo. O Bolsonaro, de forma alguma, é perfeito. Principalmente, eu acho que ele fez muito bem a forma como ele lidou, ele teve o governo mais difícil de todos os tempos, ele teve que enfrentar uma pandemia e logo na sequência uma guerra, teve resultados ótimos, acabei de ver hoje aqui que a gente está com a menor taxa de desemprego no Brasil desde 2016, para quem não sabe, entre 2013, 2012 e 2015, o PT praticamente dobrou o desemprego no Brasil, e agora a gente já está voltando aos patamares, está tentando reverter a dívida no cartão que o PT fez, o PT fez uma dívida no cartão de crédito para todo mundo que está assistindo aí, e deixou para os próximos governantes pagarem, e o Bolsonaro está conseguindo reverter isso, mesmo com uma pandemia, mesmo com uma guerra, ele com certeza tem seus defeitos. O pessoal sempre pergunta, Fred, fala uma coisa aí que você não concorda com o Bolsonaro, reeleição. Ele foi eleito sobre uma bandeira de que seria preciso acabar com a reeleição, e chegando lá ele viu que não era possível, de forma fácil, porque ela interessa a muita gente, inclusive ali dentro do Congresso, e é algo que precisa ser aprovado pelos 513 deputados, pelos 81 senadores. Mas eu sempre fui contra, eu sempre falei, olha, eu gosto muito do Bolsonaro, mas isso aí está completamente errado, ele não tem que acabar com a reeleição. A esquerda governou com a reeleição durante muito tempo, não está na hora de finalmente a gente colocar um candidato conservador, um pouco mais alinhado com os valores da população, não está na hora dele fazer só um mandato, dele só ter direito a fazer um mandato. Eu sou a favor, sim, da reeleição como acontece nos Estados Unidos, onde a pessoa tem dois termos, tem dois mandatos, e depois ela não pode se candidatar mais. Não é aqui onde a pessoa tem, só é proibido os dois mandatos consecutivos, então a pessoa fez dois governos, ela pode sair, dar espaço para outro e voltar de novo, como acontece na Rússia. Fernando Henrique não quis se candidatar novamente, ele que foi presidente da República por oito anos. mas na verdade a reeleição foi criada ali no governo dele, mas realmente ele não quis, o que não quer dizer muita coisa também, mas ele teria, na verdade, que abrir espaço para outra ala do PSDB, o PSDB tinha grandes nomes ali, grandes nomes aqui no sentido de influência, não grandes nomes da política, que esse pessoal realmente não fez nada para a gente, mas tinha ali Aécio Alckmin, tinha o Serra... Você acha que o Plano Real é nada? O Plano Real não foi uma criação exclusiva do Fernando Henrique, mas realmente foi algo muito bom. Deixa eu corrigir, mas os nomes que eu estou falando aqui, Serra Alckmin e Aécio não participaram do Plano Real, mas o Plano Real teve uma criação de toda uma equipe, uma equipe grande. Começou com o Itamar Franco. Começou com o Itamar Franco, como o URV, na época o Fernando Henrique era ministro da economia, começou como a URV, Unidade Real de Valor, e a gente teve o período de adaptação e depois entrou o Plano Real. E realmente foi muito bom, controlou a nossa inflação, nossa inflação era gigantesca, foi um plano que teve muita inspiração, apesar de dar nossas peculiaridades aqui, teve muita inspiração em planos econômicos de fora, mas nesse caso eu concedo sim o mérito ao Fernando Henrique, por ter tido coragem de fazer isso, mas só para ficar claro, eu estava falando aqui do Alckmin, do Serra e do Aécio. Que mágoa que é essa do Geraldo Alckmin, Fred Rodrigues? Olha, na verdade eu até votei nele em 2006. Está vendo? Eu votei no Alckmin em 2006, depois que eu vi que o primeiro governo do PT tinha sido um desastre completo. E a gente não pode esquecer que o Alckmin em 2006 foi escolhido para perder, ele foi escolhido para perder, porque o PSDB nunca teve a intenção de enfrentar diretamente o Lula. O Lula foi pego naquele escândalo do Metação. Você acha mesmo isso? Ele entrou numa eleição para perder? Ele criticou o Lula em muitas ocasiões, em muitas situações. Não, não, o Alckmin naquela época sim. Ele foi para o embate. O Alckmin naquela época sim, Rafael. Olha aqui, o exemplo que eu vou dar um ano antes, 2005, a gente estava com o escândalo do Mensalão estourando, talvez o pior escândalo de corrupção da história desse país, onde o PT estava pagando mesada para deputados votarem todos os projetos que o partido queria. O projeto chegava na Câmara, era interesse do PT, já tinham deputados ali na folha de pagamento. Eles criaram uma folha de pagamento para a corrupção. Vocês têm ideia? O nível dos caras? Eles literalmente institucionalizaram a corrupção. Tinha gente lá declarando corrupto na carteira de trabalho. Então tinha isso lá, e o que aconteceu? O Lula não foi envolvido nisso, e o PSDB não teve coragem de pedir o impeachment do Lula por um escândalo de corrupção grave como esse. Hoje em dia, onde o Bolsonaro, eu falo isso muito, que o Bolsonaro vai sair de casa, está dando ré no carro lá, o carro dele encosta num posto, chega um pedido de impeachment lá no outro dia, no Senado. Então é uma discrepância muito gigante de tratamento entre Bolsonaro e PT. Mas aí teve 2006, todo mundo cansado, o pessoal queria tirar o PT, acharam que o PSDB ia colocar o nome mais forte naquela época. Qual era o nome mais forte? José Serra, que então era ministro da Saúde, fez a criação do projeto dos genéricos, tinha algo para mostrar, mas resolveram deixar o José Serra de fora. E o que aconteceu nisso? Colocaram o Alckmin. Não é que o Alckmin conseguiu a vaga. A vaga foi entregue para ele, para ele perder, porque eles pensaram, vamos colocar um fraco aqui, porque o Lula está ficando popular, ele vai ganhar no primeiro turno, a gente não pode queimar o cartucho do José Serra. O que aconteceu? O Alckmin conseguiu, o PT estava tão queimado, eles analisaram tão mal o sentimento da população brasileira, o PSDB na época, que o Lula foi para o segundo turno, ele teve que ir para o segundo turno. O Alckmin, um candidato mais insosso, o apelido dele era Picolé de Chuchu, o cara tem um carisma, deu uma geladeira vazia e conseguiu ir para o segundo turno. Agora virou Chuchu com mortadela, é isso? Pois é, e agora você respondeu a sua pergunta, Rafael, será que é mesmo? Será que eles nunca quiseram brigar entre si? A resposta está aí, a Alckmin, o ex-golpista, um dos que participaram do golpe, segundo eles, para tirar a Dilma do poder, agora é o vice do Lula, o cara que falava que o Lula está doido para voltar à cena do crime, falando que o Lula foi condenado por corrupção, que era uma vergonha para o Brasil, que isso não poderia acontecer no Brasil, ele falava isso, é só a gente resgatar isso durante a campanha, que você vai ver que o melhor cabo eleitoral do Bolsonaro vai ser o vice do Lula, o Geraldo Alckmin, e mais uma, agora eu pergunto aqui até para o nosso amigo que está acompanhando a gente, com a camisa do Lula, meu querido, se realmente aconteceu um golpe, por que o Lula não escolheu a Dilma para ser sua vice, ao invés do golpista Geraldo Alckmin?